A todos, esse final de semana foi muito difícil para mim. Ontem, às 17 horas, eu tive que fazer o aceptamento da minha irmã, minha amiga, minha companheira, desde mais de meio século. Era como se fosse uma mãe para mim, como se eu fosse um pai para ela. As pessoas costumavam dizer que éramos cúmplices, mais do que irmãos, mais do que amigos. Éramos cúmplices em um momento difícil demais para mim. Eu sei as dificuldades que a categoria passa e preciso de ajuda nessa hora. Não abandonaria a ajuda. Éramos cúmplices em um momento difícil, era para eu não ter que trabalhar hoje. Eu peço desculpas aos cúmplices da escala A, de urna, não tem condição. Eu estou muito triste, muito chateado com a morte da minha irmã. Mas quero dizer para os senhores que comecei a ver a questão da efetivação. Mais de mil apoiamentos já, já seguindo para mais de mil cem. Peço aos companheiros que continuem nessa luta. Continuem apostando nesses apoios. Compartilhe, abra uma página no Facebook, vá no Twitter, no Instagram. Peço a todos que compartilhem essa página. É muito importante que a gente, nessa hora, avance. Essa semana também vai ser decisiva para o pessoal do Ceará. Está para ser apresentado ainda, nesse começo de semana, segunda, terça ou quarta, o projeto de lei para efetivar os saci-educadores. Em nível de Ceará, apesar de muita gente estar dizendo e falando de concurso e não sei o que, isso é o que se fala em concurso, mas eu estou apostando em efetivação. Não que seja contra concurso, não. Pode ir para o concurso. Desde que efetive a categoria, os que estão trabalhando, desde que chamamos remanescentes, efetivos também. Nós já passamos por uma coisa chamada de seleção temporária, mas foi em nível de concurso. Passamos por todas as etapas, enfrentamos todas as etapas, fizemos 16 exames médicos. Fizemos treinamento, concorremos com ampla concorrência, mais de 7 mil pessoas concorreram para 500 vagas. Então, é tipo um concurso. E nada mais justo do que o governo reconhecer isso e nos efetivar. Mas só a boa vontade do governo não vale. Tem que ter lei federal. E nós estamos aguardando essa votação da PLS. Provavelmente, essa semana também vamos apresentar um ANPEC para dar mais segurança, para que o nosso governador tenha a plena convicção e que vai nos efetivar aqui no estado do Ceará amparado em um documento federal. Para todo o país também, muita gente aguardando a votação da PLS para que muitos estados, Pernambuco, Paraíba, Piauí, todos eles apostando nesse apoiamento. Eu peço aos senhores, aos companheiros, aos amigos, que nos apoiem, que busquem assinaturas, que entendam que essa luta é de todos. Esse conjunto de assinaturas foi proposto por um companheiro de Pernambuco, mas não é dele a ideia, é de todos nós. A questão da efetivação saiu da nossa ideia aqui no Ceará, mas não é minha, não é do socioeducador cearense, não é do deputado cearense, é de todos nós. Por isso, eu peço o seu apoio. Ajude-nos a colher assinatura, ajude-nos no assinamento, no apoiamento. Vamos dar aos senadores a oportunidade de mostrar que trabalham pelo sistema socioeducativo e mostrar para os governantes que nós somos importantes para a segurança pública. É no sistema socioeducativo que estão os homens que serão os futuros chefes das facções, futuros grandes traficantes, matadores. E nós não queremos isso. Nós queremos ser uma sociedade assaltada, sem violência, em que haja respeito entre as pessoas. Por isso que nós reeducamos esses jovens que estão lá, nós não somos babás deles, somos educadores, damos aconselhamento. E por isso que é importante esse momento, buscar o resguardo nas leis federais para que os governantes, os governadores dos estados tenham como efetivar a nossa categoria sem precisar ser aconçado, ser pressionado pelo Ministério Público. Então, eu peço o apoio de vocês, compartilhe o link, usem sua página, nos ajude. Não vamos deixar a peteca cair. Vamos chegar a 20 mil assinaturas, se Deus quiser, e apresentar aos senadores para habilitar a projeto de lei. Efetivação com o uso do porte de arma. Um abraço a todos e muito obrigado a vocês que entenderam o movimento difícil, dificuldade, porque eu estou passando. Deus abençoe. Deus abençoe a minha irmã que se foi para outro plano espiritual. Mas, como diz a palavra de Jesus, aquele que crê em mim não morre, mas tem a vida eterna. Um dia eu vou me encontrar com ela, como todos nós vamos nos encontrar na espiritualidade. bom domingo, felicidades, um abraço a todos.